Muitos anos de vida, parabéns pra você Como é que é? Essa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, parabéns pra você E aí o Rô? E aí o Rô? Como é que é? Não é a pessoa Não, não fala isso aí não, pelo amor de Deus Vai querer? É o que? 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 Pessoal, uma grande salva de palco pra esse mano aí, pra essa palavra Mais palmas! Aí! Parabéns, Jackson, guardes Que Deus te ilumine, irmão E vamos de sol, pessoal, não pode parar É felicidade, é felicidade Vai, Coro, Bruno! Vai, Coro, Bruno! Vai, Coro, Bruno! Quero te encontrar Vou falar Sou o Galdinho Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Aqui é a mãe! Você só que estou E quando eu aceito Vem, vai, Rai? Eu hoje estou com você e se apaixonou